A Unidos da Baixada vai para a Avenida Esteano, ao som do samba, enredo o voo da águia sobre as terras africanas, com uma homenagem a José Acácio. Atualmente ele estava com nós aqui como compositor e intérprete, então infelizmente ele veio a falecer ano passado, então essa homenagem nós vamos fazer a ele, porque ele sempre foi um lutador, um guerreiro, um sonhador. Segundo o presidente da escola, serão mais de 200 fantasias distribuídas em sete alas e acompanhadas por três carros alegóricos. Vai estar tudo pronto dentro da programação, está tudo andando sob o conforme. A confecção das fantasias segue a todo vapor, para que dê tempo da Unidos da Baixada a fazer bonito no Carnaval 2014. Fantasias, graças a Deus, está bem adiantada, nós estamos agora na preparação dos nossos carros alegóricos, Então estamos com um número de dez voluntários para nos ajudar nas confecções da nossa fantasia. E para fazer bonito na avenida, o que não pode faltar é a presença da Rainha de Bateria. E a escola preparou um evento para apresentá-la à comunidade. Uma sensação maravilhosa, uma delícia curtir o Carnaval. Eu gosto muito de Carnaval, adoro. Acho que, nossa, a gente vai arrasar e estou esperando muita expectativa, ansiedade para caramba, mas vai dar tudo certo. A Rainha do Carnaval de 2013 também esteve presente para entregar à faixa a nova representante da escola e disse que a unida estará em boas mãos. Não é fácil estar lá, você vê todo mundo olhando, dá nervosismo, né? Ela está se esforçando bastante e tenho certeza que ela vai trazer o título para a gente. E pelo jeito, no que depender dos músicos, a Unidos da Baixada vai animar a avenida.